E aí pessoal, fiz uma compra da câmera da Longtec, que é uma C270 Fiz a compra, chegou ontem, mas não consegui abrir, vou abrir hoje Vamos ver como é Fiz a compra na segunda-feira, terça-feira apostado, chegou ontem, é muito rápido Vou abrir aqui Fiz a compra na segunda vez Muito saco, muito saco Foletinho Legal Daqui Sai que é bacana fazer Um pouquinho Aqui LongTec Dessefri 270 Dei uma pesquisada na internet Falaram que esse daqui era Uma das melhores Pelo valor Configuração Especificação Tá certo que Aqui não mostra ser uma das melhores Mas Vamos ver como que é Nunca consigo abrir certinho esse negócio Cool Vamos ver Tá, movendo. Amarra, preso aqui. Desgraça. Coisa chata. O que tem que fazer aquilo aqui? O que tem que fazer aquilo? O que tem que fazer aquilo? Grandona, hein? Essa parte é muito grande. Aqui pra segurar ela. Falou que tem microfone também já embutido também. Vamos testar, né? Vamos ver como que é. Aqui também as instruções do manual. Normalmente ninguém não coleta. Normalmente também a gente sempre recorre quando tem dúvidas. Legal. Bom, o saquinho fica pra estourar, né? Como eu disse, as vezes a gente não usa pra nada esses folhetinhos, né? Nem nem olha. Mas as vezes precisa. Pro Windows 10 a gente precisa entrar no site da Longpack e baixar o XZ dele. Não sei se é algum programinho ou coisa assim. Está baixando. Agora eu coloquei ali. Só falta agora organizar o fio. Fechou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.